Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maqueira aqui na área, canal Alerta do Tempo. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Vamos de informação aqui rapidinho, porque as chuvas vão continuar no Nordeste, o que é positivo, porque elevou o índice dos reservatórios na parte energética, geração de energia. Então vamos dar uma olhada aqui, como é que vai ficar esse panorama. Vamos ver aqui. Olha só, então aí a imagem do modelo SMWF na sua tela, porque essa zona de convergência intertropical vai seguir provocando chuvas na região Nordeste, pelo menos até o fim do mês. O protagonista da vez aí, nas próximas semanas, é a zona de convergência intertropical, inclusive entre o Norte e o Nordeste do país, o sistema vai atuar com forte intensidade a partir da segunda quinzena de março, favorecendo a ocorrência de chuvas persistentes e volumosas nas próximas semanas, como vocês podem ver. Então, a previsão de anomalia de chuva para a semana no dia 18 a 25 e depois do dia 25 a 1º de abril. De acordo com o modelo, entre 18 e 25, a gente vai ter uma condição de maior umidade na faixa Norte do país. Entre os estados do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Então, é possível observar nitidamente a presença das zonas de convergência intertropical com alta possibilidade de chuvas acima da média. E nas semanas seguintes, até o final do mês de março, ainda será possível notar a presença da ZICT, mantendo alta concentração de umidade em boa parte do Nordeste. De modo geral, até o fim do mês de março, são esperadas chuvas volumosas no Norte do país, com possibilidade de eventos extremos, que podem gerar, inclusive, transtornos nas cidades. Então, justamente, é isso daí, né? Norte e Nordeste sendo influenciados pelas zonas de convergência intertropical. Tá certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração no canal, o link já está na descrição. Inscreva-se também lá no Ciência e Meio Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube, com muita informação, qualidade e o melhor da previsão do tempo. Forte abraço, tamo junto, fique na paz. Forte abraço, tamo junto, fique na paz. Obrigado.